O crime se enquadra na modalidade de assalto a agências bancárias, conhecido como Novo Cangaço, onde os criminosos promovem o medo e o terror nas vítimas. Dessa vez, o alvo foi essa agência que fica no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Olha só como ficou a agência bancária. Nesse momento, o pessoal está fazendo aqui análise do que foi destruído, mas dá para perceber que ela está praticamente destruída. Todos os caixas eletrônicos foram atingidos, toda a fachada frontal também foi atingida, tudo caído aqui, muito vidro, muito estilhaço. E segundo informações das vítimas, que estavam bem aqui nessa van, elas foram colocadas como um cordão humano, bem aqui na rua, gente. Inclusive, um caminhão de lixo que vinha passando também foi abordado pelos assaltantes e todos eles foram colocados de mãos dadas, bem aqui no asfalto, justamente para evitar que o fluxo de trânsito aqui na avenida continuasse. Os criminosos fizeram questão de mostrar que são perigosos, fizeram questão de mostrar e tocar o terror, passar medo realmente em todas as vítimas, porque no fim do assalto, antes de ir embora, eles ainda deram vários tiros para cima. Os assaltantes ainda deram um tiro na perna do motorista da van com uma arma calibre 12. Esse rapaz, que passava de moto pela avenida, viu tudo. Fui indo embora para casa, quando eu deparei com um caminhão de lixo, e essa van com o pessoal fazendo um cordão humano no meio da rua. Aí, quando envia um carro atrás do caminhão, que deu ré, e ele já começou a atirar com a arma pesada, e eu passei direto. Segundo a polícia, os responsáveis por tudo isso foram quatro homens fortemente armados. Um deles usava até um fuzil. Eles chegaram a atirar contra um policial apaisana, que também passava pelo local, e em seguida fugiram. O policial do CPE, ele estava apaisando no seu veículo particular, ele estava passando também pelo local. Eles atiraram nele, creio eu, inconscientes que era um policial. Ainda de acordo com a PM, os criminosos conseguiram levar o dinheiro dos caixas eletrônicos. O valor ainda não foi divulgado.